Lembre-se daquela situação quando precisava de ir falar com o seu chefe. Ou, por exemplo, dar um feedback menos positivo ao seu colega. Ou, se calhar, foi chamado à escola do seu filho. Ou se o seu negócio online precisava de gravar um vídeo para a sua conta. O que sentiu? Estava calmo, tranquilo e feliz? Ou sentiu aquela ansiedade, aquele nervosismo, ou até, se calhar, medo e estava a tentar empurrar, a guiar aquele momento. Eu compreendo, mas também sei que estes momentos de comunicação não precisam de ser tão dolorosos. O meu nome é Irina Galavanova. Sou especialista em comunicação não verbal e terapeuta da fala. Eu criei o meu curso em comunicação Quero Comunicar precisamente para responder a estas situações do dia a dia. O curso tem duração de seis semanas e consiste em seis módulos. Durante estes seis módulos vamos percorrer por temas muito diferentes e que vão tornar a sua comunicação mais completa. Vamos começar pelo estado emocional. Vamos ver como nós podemos construir o conteúdo da nossa mensagem. Vamos aprender a falar sobre nós, sobre o nosso serviço, o produto e até a experiência profissional de forma confiante e sem medo. Vamos ver que gestos ajudam a chegar à minha audiência, que gestos prejudicam. Vamos fazer exercícios da voz para encontrar a melhor versão da sua voz. E, claro, vamos aprender a dizer não e responder a crítica e opiniões não solicitadas. O curso arranca já no dia 15 de maio e esta primeira edição será especial em todos os sentidos. Convido-vos para fazer parte desta primeira edição e aprender a comunicar. Comunicar para falar e ser ouvido, comunicar e ser entendido para se afirmar profissionalmente e ganhar mais.